Fala galera, beleza? Franco Gameplay aqui. Vamos dar continuidade na nossa gameplay de World War Z. No episódio anterior a gente jogou o capítulo por água abaixo, zerando aí o episódio 1 Nova York. Agora vamos aí pro episódio 2 Jerusalém. O capítulo vai ser o bicho de sete cabeças. Vamos trocar aí nossos personagens, porque agora são personagens diferentes. Eu vou jogar aí com o Ethan. Vou dar pronta aqui e vamos ver o que esse novo episódio de Jerusalém nos reserva. Vamos lá, bora aí. E pra você que não viu ainda, eu vou deixar todos os links na descrição dos episódios anteriores de Nova York. Depois vocês passam lá e conferem. Nesse episódio 2 de Jerusalém a gente vai ter que resgatar o Dr. Gringold. Então vamos aí pra história do game. Bora lá que começou. Bom, pelo jeito aí basicamente a gente vai ter que derrotar esses zumbis todos e chegar lá no... Nesse doutor aí e resgatá-lo. Então, bora aí começar o game. Equipe nova, esse aqui nos reserva. Já temos zumbis aqui avistados. Aqui pega fogo, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vem aqui. Granadas. Beleza. Vem aqui. Vixe, o zumbi já me pegou já. Aí. Quase que eu já morro aqui no começo. Vamos zumbi aqui. Zumbi aqui. O que nós temos que fazer aqui? Ativar os alto-falantes. Então vamos ativar esses alto-falantes aí. Vamos subir lá. Do jeito, a gente tem que ativar o alto-falante pra chamar os zumbis pra cá. Pra que possamos distrair os zumbis da casa lá do doutor. Bora lá, bora, bora. Caraca. Muitos zumbis, velho. O que é isso aqui? Vamos ver. Ah, metralhadora. Não consigo pular isso aqui? Ah, pulei. Metralhadora, metralhadora. Vamos montar aqui, vamos montar aqui. 50 cães prontos e esperando. Vem, galera. Vou tirar uma metralhadora aqui, eu vou usar ela. Ele tá muito perto. Toma, zumbisada, vai. Vai sobrar um. O negócio verde aí não dá pra gente saber de onde que tá vindo os zumbis. É até no bala aqui pro rumo. Deu aqui. Matei mais aqui no canto. Opa! Outra metralhadora. Ó, fase limpa ali, ó. Os cães do BP, caramba. Nossa, nem tinha visto. Poxa vida. Olha lá, o canto. Beleza, beleza. Cadê? Vai pra lá, zumbi. Nossa. Esse aqui não sobrou nada. Interessante. Vai pra lá, zumbisada. Toma. Opa, quase que eu matei, meu amigo. Não sei se eu era zumbi. Inimigo dispersado. Show de bola. Vamos até a casa aí do Dr. Green Goat. Vou levar essa touretta automática. Nunca é demais, né? Vai, portão, vai, portão. Vai cá. Já vem um lá, ó. Nem tenta, zumbi. Nem tenta que você não vai arrumar nada. Isso. Vai lá, vai. Toma. Entra, entra, galerinha. Entra, 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 entra. Entra, 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 entra. Pronto, troquei. Caramba, que que é zumbi? Vá até a casa. Vambora, galera. Não fica parando muito não pra trocar tiro com o zumbi, não. Vão e não vence. Vão e não vence. O que é isso aqui? Granada. Sempre é bom abastecer de granada. Uma coisa que nunca faz falta. Nunca é demais, na verdade. Fazer falta faz muito. Não tá me acertando, como eu tô vendo. Pegamos aqui. Os caras tão de helicóptero, velho. Vão resgatar a gente. Nessa série já pegamos barco, já pegamos helicóptero. Pegamos tudo pra fugir. Tá limpo. Vai ir pra casa e montar as defesas. Teoricamente seria isso. Vamos montar uma aqui, então. Montei. Tá vindo pra cá pra variar. Tá vindo pra cá os bichinhos lá, os zumbizinhos. Opa, não tinha visto isso. Agora temos que proteger a casa. Fechar todas as portas aqui que eu tenho. Tem entrada pra poder... Vamos deixar aqui nenhum zumbi invadido aqui, né? Bom, bastante arma a gente tem. Bastante colete. Aqui não tem mais nada pra poder resgatar. Vamos lá pra cima. Aqui tá o doutor. Tá lá no cantinho. Tá protegido, beleza. Pelo que eu entendi, agora eu vou ter que montar aqui. Pra que eu consigo montar assim que eles me pegam. Pegam. Tem que ser rápido, hein? Ah, montei. Nossa, tem muitos zumbis. Vou até pra lá. Caraca, velho. Se não, a gente fazia que eles não passem pra cá. Isso que é o problema. Eles passam, olha. Bom, vou segurar as pontas aqui o tanto que der. Se tivesse como montar uma torreta aqui. Torreta, torreta, sei lá. Cara, eu tô vendo alguma coisa ali. Será que eu consigo pular ali? Nossa, o cara tá sozinho. Nossa, ele vai me pegar. E pegou. Lascou. Cadê os meus colegas, velho? Meus colegas, meus colegas. Vem, colega. Vem, me matar, cara. Ninguém vai me salvar, velho? Me soltou. Poxa, arte que eu tive agora. Nossa, deixa eu me curar, senão já era daqui a pouco. Não dá pra ir lá sozinho. Tem bastante coisa lá, ó. Que dá pra aproveitar. Pura as pontas aí, meu irmão. Beleza. Recarregar, recarregar. Tem mais zumbi? Cadê? Pô? Ai, caí. Aproveitar que eu caí já mesmo. Pegar algum negócio aqui. O que que é isso aqui? Rádio elétrica. Rádio elétrico. Vou mudar pra ser elétrico. É só até eu dispersar eles. Ai, caramba, me pegou. Ajuda aqui, galera. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda aqui, aqui. Valeu, valeu. Valeu, meu irmão. O que que é isso aqui? Deixa eu instalar aqui. Beleza. Fecha, fecha, fecha. Fecha aqui. Fecha aqui também. Reabastecer Esse bichinho fica gritando Esse zumbi Fechou Lá em cima Conseguiu acertar ele Apertei Olha lá galera, foi cruzado agora Nossa, o cara me acertou Meu irmão Encontrar duas maletas? Vamos atrás dessas maletas aí galera, esquece esse povo aí agora Peguei isso Vamos atrás dessas maletas Onde que tá essas maletas agora hein Pra cá, será? É pra cá Será, juro Vou cagar a motosserra cara Parar na minha frente vai ser Só motosserra Ó, só motosserra irmão Vambora, vambora Vou subir aqui Estamos chegando próximo parece Que ser isso Se for vida, muito bem-vindo Muito bem-vindo Não, vou continuar com a motosserra A gente quer que ela é mais útil nessas horas Tem um bicho gritando né Tem um bicho gritando né Caraca, cadê Caraca, cadê Caraca Cadê A morena vai ter que ser na arma Caraca, velho, o que que é isso? Cargo de explosivo Você pode arrombar a arma Beleza Vai explodir aquelas partes que falam que eu não tenho munição pra isso Bora, bora Oxi Ai, ó Vou explodir isso aqui, vamos ver o que é isso Vai, tem que achar as maletas Achei ele Boa Nossa, só armas, boa Beleza, pega pesada Top Vamos embora, vamos achar essa maleta agora pra dar o pé daqui Maleta Pra cá, será? Pra cá, tá certo Achei uma Tem uma Coletada, vou coletar a segunda agora Deve estar embaixo Pela seta aqui Esse aqui, vamos ver Tá, chegamos aqui Maleta Pra cá Nossa, lá na ponta Vamos embora então Aí galera, entra junto aí De novo pra cá Ó a barricada aqui Ah, aqui embaixo não descendo Caramba, essa arma é muito boa, velho Ela atira só No lugar certo Aqui Pra cá Maleta Mandando ele pra cá, será? Vai pra cá Cuidado Cuidado Aqui, será? Cuidado Cuidado Nossa, voou longe Vai, vai Olha essa maleta Não vou vir nem nas costas Tem de olho Ali a maleta, ali a maleta Passei direto Beleza, a maleta na mão Deve ter que reencontrar o cara lá Vamos encontrar o Gringold Bora, bora, bora galera, bora Abastecer Vai, vai, zumbi Abastecido Opa, dei a volta aqui Vamos sair daqui agora Mais zumbi, velho Fale no chão Nossa, que que é zumbi que voou Eu estou na terra Fica junto, fica junto, fica junto, fica junto Fica junto, que é só Olha, cara Opa, o que é a hold-up? Certo, site Z Vamos entrar no chão Caraca, velho Caraca, velho Quem é o próximo? Pô, é muito zumbi, velho Se você não jogar perto um do outro, cara É muito zumbi, velho Muito zumbi Vamos pegar Vamos ver que essa minha outra arma é boa Nossa, que é melhor do que aquela Nossa Eu não esperava que ia ser tudo isso, não Caraca, velho Não vou conseguir sair daqui, não Tem que sair correndo, ó Não vou parar não O que é isso? Granada? Nossa, você para, cara Os caras, vem que vem Carricada Entrou todo mundo Trocar de arma aqui, cara Essa arma é boa Porém, tem muita pouca bala Vou abastecer Vou me curar com a vida Vamos reencontrar o Gringold aí O Gringold, caramba Bora, bora Cadê ele? Tá ele aqui Boa E aí, doutor Vambora Segue a gente aí Segue os profissionais Vê os que os profissionais trabalhem Oh, estão ali, ó Não dá pra acertar ele Não dá pra acertar Olha o helicóptero lá, galera Uh, chegamos Faltando pouco, faltando pouco Tá acabando Nossa, o que é zumbi? Não deixei eles nem subir Mantém os zumbis afastados do helicóptero Então, missão dada É missão cumprida Olha Olha Vou trocar pra minha altar É, mas teve o estrago Toma 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 Tem aqui pra abastecer Ó, como que cai Escoltes até o ponto de evacuação Vambora, moleque Vambora Granadinha Munição O que que é isso aqui? Não, esse aqui eu não quero, não Vira a minha outra Minha outra arma é muito melhor que essa daí Vai que eu vou fechar, galera Vai que eu vou fechar Pronto Olha Olha Só zumbi que cai Nossa, eu não tinha visto Coloca o fogo naquela pirâmide Ii, olha lá, velho Cobertura dos lados, tudo na frente E eu vou segurando aqui Cara, eu não deixo quase ninguém subir, olha Swooping out Ajuda-lhe, ajuda-lhe, ajuda-lhe Passou um zumbi Vai, 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 usa o kit médico Beleza Caraca 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 Essa equipa é boa, mas Tem que ajudar também, né galerinha, senão não dá, né Não tenho bala suficiente mais não As balas estão acabando e não tem munição para recarregar pelo jeito Caraca, velho, tá acabando minhas balas Ah, já sei Toma Tudo limpo, bora, bora Nossa, cara Preciso de abastecer Urgentemente Aqui, tem aqui Aqui que é isso Abastecer urgentemente Detalhador aqui de defensivo Vamos colocar aqui Essa depois eu uso Vou colocá-las aqui Estala, estala, estala Granada Cerca Zappa Está Acabastecer aqui Não, quero esse aqui agora não Nossa, o que é zumbi Tem mais zumbi aqui também Olha lá que zumbi, cara Caiu todos Todos caíram Granada Estou fazendo o possível Também Tá bom O helicóptero está seguro Por enquanto Os caras estão sendo Detricutados aqui Os caras que sobem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está indo bem Está indo bem Cada um pega um canto Aqui a cercleia Que está fazendo A graça Da vez Vamos lá Mais, mais Acabou minhas granadas Caraca Acabou as granadas Não tem problema Vamos, ajuda aqui Mas eles gritam Eles ficam mais fortes Vai até o helicóptero Vamos sair daqui Ok, pessoal Vamos, vamos, vamos Ufa É que enfim, galera Olha o tanto de zumbi, velho É muito zumbi, cara Não dá pra tocar Caraca, velho É que enfim Nossa, que missãozinha Difícil, velho Mas conseguimos Conseguimos Pegamos o helicóptero Vazamos aí com o doutor E é isso aí Agora É seguir o próximo episódio aí Como sempre O progresso, né Da partida Pós-partida Atirador Experiências aí Nas armas que eu encontrei Durante o game Nada demais E é isso aí, galera Esse aí foi o episódio De hoje, né Agora Nós vamos continuar O nosso episódio Que vai ser Também Jerusalém Vai ser o próximo Passeio no Mar Morto Vamos ver aí O que que esse episódio Vai nos reservar Então é isso, galerinha Não esquece aí De curtir E deixar seu like Se vocês estão gostando Da série Comente aí embaixo também Vou deixar também Como eu falei no começo lá Os links Pra vocês acessarem Os episódios anteriores Muito obrigado A todos que assistiram até aqui Um grande abraço Valeu Até o próximo vídeo Fui